No vídeo de hoje eu vou ensinar você como fazer um escondidinho de massa de batata, escondidinho de carne seca. Quer saber como? Fica comigo neste vídeo. Eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Aqui eu tenho 8 kg de batata cozinhando para fazer o escondidinho de carne seca. Escondidinho esse, está 250 pessoas. Então aqui eu já tenho 2,5 kg de carne seca cozinhando. Não estou indo, ainda não. Aqui eu estou indo. Oi? Espera aí. Vamos lá. 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 Beijos, tchau. Até a próxima.